Lançamento feito lá na frente para o Pedro Kim! Pedro Kim, aos 15 minutos do segundo tempo, vai comemorar com o torcedor do Vitória, presente aqui no empatingão! Pedro Kim! Olha a felicidade do torcedor! Que lançamento extraordinário! Pedro Kim pegou de primeira! Lá no cantinho! O lançamento do Gilson foi coisa linda! Aí o Pedro Kim pegou de primeira e mandou para o fundo do gol! Outra vez de novo para a gente ver o lançamento do Gilson! Não sei o que foi mais bonito! Se foi o lançamento do Gilson ou se foi a conclusão do Pedro Kim! E aí ele aponta ali para o Gilson para dizer É teu, meu amigo! Obrigado! 1x0 vitória na frente! E olha que passe lá pela esquerda! João Vitor! Saiu o cruzamento! Agora para o Jonathan! Foi muito bem, Deola! Sobra do Wellington Bruno! Bateu de fora! Gol! Do empatinga! Aos 20 minutos do segundo tempo, o Wellington Bruno num chute de rara felicidade de fora da área! Torcedor do empatinga está feliz aqui no empatingão! Olha o chute que acertou o Wellington Bruno! Ajeitou! E aí mandou lá no ângulo! Não deu para o Deola! Que chutaço! Acertou o Wellington Bruno! Camisa 10 do empatinga! Empata o jogo contra o Vitória! 1x1! Com consciência, né? O Wellington Bruno! Mais uma vez mostrando que é o principal jogador desse time do empatinga! Aproveitou o vacilo de marcação do Vitória! Que deu muito espaço para o Wellington Bruno! Dominar a bola! Pensar! Olhar para o goleiro! E acertar no ângulo! Um bonito gol! Que coloca o empatinga de novo no jogo! E deixa a partida ainda mais equilibrada! O segundo tempo que começou emocionante! Com gols e acertos de finalizações! Com gols e acertos de finalizações!